Música Mas antes, vamos transformar sua alimentação. Exatamente, por uma coisa muito gostosa, muito saudável, feito com muito carinho, com o iogurte da Top Term. Baixíssimas calorias, mas muito sabor. Baixíssimas calorias, você tem à sua disposição pela Top Term, a coleção Emagreça com Saúde. 700 receitas, passando quase dois anos sem repetir uma única receita, né? Apesar que é difícil a gente não repetir, mas elas são ótimas. Agora, não são simples receitas, você tem petit gâteau, torta holandesa, torta de morango, inúmeras receitas, mas todas elas testadas e aprovadas por profissionais da área de saúde, realizadas com baixíssimas calorias, sem perder o sabor, muito pelo contrário, aumentando o valor nutricional das nossas receitas. Além dessas 700 receitas, você tem contagem de calorias, cardápios completíssimos, informação nutricional, informação médica, tudo que a gente precisa para uma alimentação super saudável. Eu costumo dizer que é uma enciclopédia da gente comer bem, né? E é mesmo. É, e agora, se você aproveitar a oportunidade, essa promoção, ligar agora e assinar a coleção, você vai ganhar de presente uma iogurteira de 3 litros completinha. Para fazer nada mais, nada menos, que saúde pura na sua casa. Dá uma olhada nisso. Olha a textura deste iogurte. Iogurte não tem conservantes, não tem aditivos químicos, não tem corante, rico em lactobacilos vivos, probiótico, aliás, o único probiótico para ser feito em casa, que é o que cuida da nossa imunidade, fortalece a nossa imunidade, trata o nosso organismo como um todo. Muitas vezes nós fazemos alguns regimes malucos aí, além de perder a saúde, ele acaba não surtindo efeito, por quê? Porque a nossa flora intestinal não está preparada com as boas bactérias. E aqui não, dentro do Top Term, tem o bife do bactério, que é o perdedor de gorduras. Abdominagem. Exatamente. Você viu como é fácil você manter a forma, mas principalmente a saúde com alimentação super gostosa? Então o que você está esperando? Liga agora, assina a coleção, ganhe iogurteira, mais 48 fermentos Top Fit, mais lancheira térmica e não paga nada agora. Primeira parcelinha, só um mês que vem. E ainda se disser que está assistindo a gente, o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. Uma mata maior é impossível, hein? E aí acompanha a gente nessa receita deliciosa de um pavê merengue de maracujá bom. E com coco, maracujá é coco, um casamento perfeito, né? E com iogurte, beleza. Olha, a gente vai usar uma bolacha de amido ou de leite, suspiros, para a calda, 250 ml de iogurte da Top Term, um potinho. Um pote do iogurte da Top Term. Meia lata de leite condensado, aqui é nosso, é diet. Isso, ou a mesma medida dele diet. E tem a receita no site da Top Term. Entra lá e você vê como é fácil de fazer e você obtém excelentes resultados com esse leite condensado. E 50 gramas de coco ralado. Só que nós só vamos liquidificar. Eu vou fazer aqui no liquidificador para ser mais rápido em casa. Você pode fazer até na mão mesmo, não é problema nenhum, tá bom? Bateu um pouquinho. Bateu só um pouquinho. Tá pronto. Então a calda já tá pronta. Então o que você vai fazer? Vai dispor as bolachas, vai colocar um pouco da calda e vamos fazer o creme. O creme, 250 gramas de creme de iogurte da Top Term. Isso. Que nada mais é do que o nosso iogurte dessorado. Ele fica assim, filho. Ai, como é que eu dessoro? Entra no site da Top Term, que nós temos lá o dessorador também. Depois meia lata de leite condensado. Aquela outra metade, que nós vamos misturar aqui, que eu já tô com ele aqui. 200 ml de suco concentrado de maracujá. Isso. E a decoração raspinha de chocolate. Chocolate. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse creme e vamos intercalando as camadas como um pavê comum. Quer fazer individual? Pode fazer. Da forma que você quiser. O que você não pode mais é deixar de ter essa iogurteira e ganhar essa iogurteira pra ter o melhor iogurte. Se você não provou até agora, quando você provar, além de você não querer saber de outro, você vai se arrepender de não ter ligado o outro antes. Então corre pro telefone. Não fica maravilhoso? Não fica muito chacada a bolacha não. Não fica bom pra caramba, né? Então, o que você tá esperando? Corre que ainda dá tempo. Liga agora pra Top Térmica. Liga já. Assina a coleção Emagreça com Saúde. De presente, uma iogurteira de 3 litros completinha. Mais lancheira térmica. Mais 48 fermentos top fit pra durante um ano você só fazer delícia. Só coisa boa. Pratos doces, pratos salgados, substitui maionese, substitui creme de leite, sem perder o sabor. Muito pelo contrário, você deixa os seus pratos ainda mais gostosos. De quebra, ainda você ganha o frete hoje também. Então não pode mais é perder tempo. E primeira parcelinha, só o ano que vem. Não deixa pra de posto. Daqui a pouco o Natal saiu. A próxima semana. Dá pra você preparar sobremesas gostosas assim? Já pro Natal. Ligue 5591-7900 ou 0800-770-7900, site topterm.com.br É isso mesmo, Gosto Bela. Amém. Obrigada.